Fala queridos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse vídeo vai ser dedicado para você que tem dúvidas sobre qual banda Wi-Fi é melhor para você usar, a 2.4 ou 5 GHz. Qual que tem mais alcance, qual que tem mais velocidade? Não perde esse vídeo aqui que eu vou estar explicando passo a passo, beleza? Chega de enrolação e bora para mais um vídeo. Bom pessoal, vamos entender como cada banda trabalha. Embora possa parecer meio confuso, esses números se referem a diferentes ondas de rádio que geralmente são chamadas de bandas ou frequências. A grande diferença de uma para a outra vai ser a velocidade e alcance ou distância do sinal Wi-Fi. Simplificando, um Wi-Fi de 2.4 GHz fornece internet para uma área maior, porém a sua velocidade se torna menor. Enquanto a de 5 GHz fornece uma velocidade mais rápida para uma área de alcance menor. Para você que tem um espaço pequeno, é muito mais recomendável você usar a banda de 5 GHz, pois ela tem uma maior taxa de transmissão de dados, tem menos interferências caso você tenha vários dispositivos conectados na sua rede e a sua velocidade de conexão é de até 1 GB por segundo. Se você tem um espaço grande e geralmente fica longe do seu roteador, eu recomendo que você use a banda de 2.4 GHz. Ela tem uma menor taxa de dados comparada a de 5 GHz e é mais fácil de dar interferência se você tiver mais dispositivos conectados, porém a sua área de cobertura é bem maior, até mesmo se você tiver muita parede na sua casa de onde está localizado o roteador. Porém, ela penetra a parede muito melhor do que a 5 GHz e sua velocidade máxima é de 150 MB por segundo. Pessoal, agora eu vou mostrar a diferença entre o 2.4 GHz e o 5 GHz em questão de velocidade. Fiz o teste de velocidade conectando em cada Wi-Fi e vejam o resultado. Nossa, é gritante a diferença de taxa de transmissão! Lembrando que do lado esquerdo é o Wi-Fi de 2.4 GHz e do lado direito é o Wi-Fi de 5 GHz. E o resultado final? Wi-Fi de 2.4 GHz em download bateu 35 MB por segundo e de up-load bateu 37 MB por segundo, enquanto a rede de 5 GHz em download bateu 203 MB por segundo e up-load bateu 120 MB por segundo. Lembrando que nos dois testes eu estava bem próximo ao roteador. Pessoal, agora eu vou deixar 3 sites que eu recomendo bastante para fazer o teste de velocidade da sua conexão. O primeiro site é o SpeedTest. É um site bem simples e fácil, basta clicar em iniciar e automaticamente já vai começar a fazer o teste de velocidade da sua conexão. Ele mede também o up-load e o ping da sua conexão. O outro site também que recomendo bastante é o Fast.com. Ao entrar no site, automaticamente já começa a fazer o teste de velocidade da sua conexão. E o terceiro site é o C-MAT. É um ótimo site também para medir conexão, perda e ping da sua internet. Lembrando que os três sites eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, beleza? Pessoal, espero que eu tenha conseguido explicar aí para vocês a diferença das duas redes Wi-Fi. Tanto a de 2.4 GHz quanto a de 5 GHz. Todas elas têm seus prós e contras. E eu espero que com este vídeo você saiba qual é a rede mais adequada para você usar aí, beleza? Lembrando que se for novo no canal, clica aqui embaixo e já se inscreve para receber todas as atualizações do canal. Se gostou, deixa aquele like maroto, compartilha aí com os amigos e familiares. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho